RKA4JL E aí, pessoal, tudo bem? Em qual figura a vaquinha está ao lado do pintinho? Escolha uma resposta. Observe que a figura onde a vaquinha está ao lado do pintinho é essa primeira aqui. Você tem o pintinho e, ao lado, você tem a vaquinha. Qual elefante está atrás dos tijolos? Escolha uma resposta. Observe que aqui o elefante está à frente dos tijolos e aqui está atrás. Então, essa aqui é a resposta correta. Qual forma está embaixo do retângulo verde? Observe que a forma que está embaixo do retângulo verde é esse triângulo vermelho aqui. Então, essa aqui é a resposta correta. Mas é isso aí, pessoal! Até a próxima!